Olá pessoal, boa tarde! Hoje vamos falar das nossas cargas de RF, tá? Tem SMA, UHF, BNC, TNC, macho ou fêmea, ou até UHF. Aqui é um kit, né, pra calibração do Sitemaster, que tá aqui, ó, aqui é o nosso Open, o nosso Short, e aqui outro kit, Open, Short. E a carga de RF é a mesma que tá aqui. Nós temos uma ligada aqui, ó, um vatímetro, né, e uma outra ligada aqui no Sitemaster. Aí, setamos alguns markers aqui, nós temos vídeos específicos pro Sitemaster, tá? Mas ligamos aqui, ó, uma no Sitemaster aqui, ele já tá medindo o ROI aqui, ó. Setamos aqui umas 70 MHz, tá dando 1.2, 150 MHz, 1.04, né, aqui é 1.02, né, agora aqui, ó, em 288 MHz, 1.07, E aqui, ó, em 590 MHz, 1.14 de VSWR ROI. Tá vendo que a curva tá varrendo, né, ó? Então, a medida real aqui, tá? E agora nós ligamos um vatímetro, né, com a carga nossa aqui, que ela suporta 5 watts e pico de até 10 watts, tá? E temos cargas especiais também, que suporta até 17 watts aí. 10 watts de potência e 17 watts de pico, aliás, até 100 watts de pico, tá? A mesma carcaça aqui. Então, já temos uma ligada aqui, ó, 50 ohms. Aqui é uma memória do vatímetro, né, ó, que tá aqui, ó. 439 MHz, 1.2 watts, e aqui o VSWR, ó, 1.01, tá? Agora eu vou trocar a banda aqui, ó, do rádio, né, ó. Ó, setei pra 1.45 MHz. Então, assim que eu apertar o PTT, ele vai medir aqui, ó, 1.45 MHz, e vamos medir o ROI e a potência. Eu vou dar para o PTT agora, hein. Ó, 1.45 MHz, 0.5, né, é 145 MHz e 500 aqui, 0.5. Tá lá, ó, 1.52 watts, o return loss, ó, o ROI, né, tá dando 1.01 na frequência, e a transferência de sinal, ó, 0.99. Agora eu soltei o PTT, já tá dando potência baixa aqui, da bateria. Agora eu vou setar pra frequência de 439, ó, ó, 439 MHz redondo. Vamos ver aqui no vatímetro aqui, com o frequencímetro, né. Tá vendo, ó, tá dando aqui, ó, 1.45, assim que eu apertar o PTT, ó, apertei o PTT, já atualizou, ó, 1.2, 1.3 watts, 99% de transferência, e 1.01 de ROI aqui, tá bom, ó, soltei o PTT, que tem a memória, né, ó, e o radinho do AllBand aqui. Então, nossa carga aqui, ela é destinada pra calibração de HTs, calibração de Sitemaster, né, o radinho quer falar também, com bateria fraca aqui. E é isso daí, tá bom, pessoal? Somos uma empresa de engenharia, com mais de 10 anos de mercado, já estamos no nosso décimo primeiro ano, tá bom? Se você der preferência por uma empresa nacional, você acaba gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? E é isso daí, ó, gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal, deixe seus likes aqui, né, ó, embaixo, e seus comentários. Será um prazer em poder ajudar, hein? Então, o radinho quer aparecer no vídeo aqui. Então, a carga de 50 ohms, nós vendemos cargas de sinais, né, até 500 miliwatts, até 5 watts ou 10 watts. Tá bom? E é isso daí, meu, muito obrigado, hein? Estamos juntos aí, valeu aí! E é isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.